E aí galera, beleza? Seja o Koso, mais um vídeo Olha o que eu achei Agora sim, agora não vai limpar direito Vou ligar o compressor aqui Vou botar o trem da cabeça aqui de novo Vou ligar o compressor aqui nervoso Eu acho que é melhor esticar a mangueira primeiro É melhor soltar a mangueira primeiro Esse compressor aqui é de 30 galão E o motor tem 1.6 HP Pra quem tiver curioso Ah Tio Koso, quantos galão que esse compressor? O ideal é se esse motor tivesse pra menos uns 2 HP e meio Aí seria bom Olha o compressor ali, deixa ele dar uma enchida E aí a gente já parte pra limpeza novamente lá dentro Usando o ar, né? Mais fácil Até porque depois eu vou lavar o motor do carro Motor deitar uma nojeira E aí Agora no motorzinho da criança Deixa ele zerinho Bonitinho, limpinho Sai daí, Diacho Oxi Vou desconectar o aspirador aqui Ah moleque Agora vai Agora vai ficar zero Vou guardar isso aqui Essa aqui galera Essa aqui é a maquininha da mulherada ganhar dinheiro E dos homens também Tem muitos homens que limpam casa, né? Esse vequiozinho aqui É o bruto, viu? Esse aqui é o bruto Fácil de usar Olha o fio, ó Pronto Vamos pra próxima casa É assim que funciona aqui Ali tá o acessório dele ali De limpar o carpete Esse aqui é A Nayara abandonou ele Que eu fui limpar não sei o que, rapaz Ah, eu fui limpar o O carburador do cortador de grama ali Né? Eu fui desencharcar ele Eu fiquei chupando a gasolina O trem ficou só o cheirão da gasolina Dentro dele Na época Hoje já saiu já o cheiro Mas eu não tinha como ela usar o vequio Nas casas, né? Porque Como é que vai usar o vequio nas casas Com Com cheiro de gasolina Né? Paiado, né? Bom, vamos começar aqui O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que é que vai usar o vequio nas casas? O que vai usar o vequio nas casas? Vamos lá. 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 Quebrando, tá tudo ressecado Tem que ter um cuidado aqui Vou fazer uma forcinha aqui quase que eu Quase que eu arrebentei com tudo Assim mesmo, vai ficar aí, Felipe Ah, moleque, tá ficando zerinho, hein Vai brincando com o tio Coza Olha, rapaz, nem sabia que tinha essa porra aqui, rapaz Porta-copo, rapaz, nem sabia Eu tô aqui mexendo, isso daí tá solto Pera aí, vamos dar um grau aqui também Olha só, rapaz, que maravilha Ele tem um porta-copos aqui Se brincar, nem o dono sabia O ex-dono Vai pra dentro aí, animal Ó, tá tirando, mano O telefão que tá é zero, ó Apertou aqui, ó Papo, papo Pronto Zero, zero, zero Pai, nós é meio doido, né Não vai metendo Água pra dentro desse sisteminha elétrico dele aqui Põe esses botãozinho direitinho Solzinho aqui, tá Dá um grauzinho nele também Esse é o Detailing Chocos fazendo card-tailing Galera que iria acompanhar Não, Chocos, põe o vídeo aí A saga do golfe saposo Então vamos lá, né Agora é o seguinte Vocês aguentam Ah, Chocos, esse jeito tá muito chato Fica só mostrando, limpando aí Porra, meu irmão Tem uns que quer Tem que agradar todo mundo Entendeu? Não tá gostando do vídeo Desse não limpeza do carro Desses processos chatos É que eu sei que é chato Não tá gostando, meu irmão O que eu posso fazer? Entendeu? Complicado Eu tento agradar todo mundo Muita gente pede pra eu fazer a saga Mostrar Desde a limpeza As alterações que eu vou fazer no carro Ó, consolezinho Tá ficando chinino Tá ficando chinino, bichinho A cor do pano aqui já tá Não tá? Olha, tô ficando Ô caramba, não ia ter caído aí não. O rapaz já tá dando carro de carro, filé. Tá até encardido. Nossa, essa porta aqui chega a estar amarela. Já sei o que eu vou fazer, vou pegar uma bucha ali na pia. Então, a gente faz vídeo pra agradar todo mundo. Pra ficar filé, todo mundo feliz. Com os vídeos no ar aí pra vocês. Depois desses vídeos aqui, eu vou lançar a sequência de vídeo que eu fiz do... Tá no Drift. Ah, Tio Gomes, o que que seu esposo tá fazendo? Uma hora dessa, ela tá limpando casa. Deve tá acabando de limpar a casa dela, da cliente dela. Deve se brincar, tá vindo pra casa já. Deixa eu ligar esse carro, que ele tá com a porta aberta. Ele tá com a luzinha acesa. Eu não sei se a bateria dele tá lá, aquelas coisas todas, não. Pronto. Então, assim... Limpa a casa, galera. Limpa a casa. E mais casas. E mais casas. Essa porta aqui tá bem encardida, mas eu vou fazer isso aqui nas outras também. Não tem condição, não. Tá sujo demais. Tá muito sujo. Tá muito sujo. Não tem condição. Tchau. Aí, tá até nojento. Tá maluco, rapaz. Aí, tá redondinho o carro. O barulho dele. O pessoal falou, nossa, escutei umas 50 mil válvulas batendo. Aonde, rapaz? Aí. Aonde você escutou isso? É, tá um pouquinho quando a salé tá mesmo. Tá besteirinha, mas... Nada tilmante, assim, que vai arrebentar o carro, não. Mas também vocês querem o quê, né, galera? O carro tá com 195 mil milhas. São, acho que são mais de 300 mil quilômetros. Ó, botãozinho do porta-malas e da gasolina aqui. Apertei aqui, sabe que tá funcionando? Ó, tá funcionando, estravou. É elétrico. Ah, o seu... O seu celtinho, eu não sei se tem isso, né? O seu corcinha. Isso vai pra quem gosta de criticar, né? Falado dos outros é bom, né? No dos outros é refresco, garoto. Ah! Ah! Então eu tô comenta e oinel negro. E o ar condicionado, cadê? Tá aí! Vidro elétrico, trava elétrica Só tem um vidro ali que tá com problema E o teto solar? Mas são coisas de carro velho, né? Não pode... Coisas de carro velho assim mesmo Ai, caralho A câmera fica na testa Fica bem no rumo do painel aí, mais alto, né? Não dá pra vocês verem direito, hein? Olha... Desculpa aí, mas é assim que vai ter que ser Limpar aqui assim as pedaleirinhas, né? Aqui embaixo Ih, a gasolina Esqueci que ela tá quase sem gasolina Acabou ainda não Eu só tenho que lavar esse pano aqui Porque ele tá nojento já Agora eu já tô começando a passar sujeito de um lado pro outro Vamos ver o caldo que vai sair aqui Sabe que a água vai sair preta? Ó Ahn? Ó Nossa O pano só na primeira torcida já mudou de cor Ó Pronto, então dá pra usar de novo Pronto, dá pra usar de novo Olha aí Agora sim, dá pra acabar de limpar o carro Limpar esses bancos aqui em volta Ah, tô dando o meu melhor aqui, né galera? Às vezes o meu melhor no caso da limpeza Não seja tão Tão bom igual de outros profissionais aí Mas pra mim tá bom É o que tem pra hoje Essa limpeza Meia boca Tô tentando pegar o máximo aqui Tá bom Já deu pra saber se Se tá Ó Ó Feio de mão chega tava preto E daí eu tenho clareada Os detalhezinhos, maçanetinha cromada Feio de mão com botãozinho cromado Pensa Ah, e o pior aqui Muita gente fala Essa bomba aí Não sei o que Pá É uma bomba Mas vou falar uma coisa pra vocês Quando eu cheguei nesse país Maravilhoso Graças a Deus Né Eu comprei um rondinho Carrinho bom Funcionando também Tudinho Belezinha Mas paguei 2 mil dólares 2007 O carro tá com 276 mil milha Entendeu? Motorzinho 1.6 Se não me engano Era um carrinho bom Mas Se eu tivesse pegado um Golf desse aqui Onde é que tá? Onde é que tava quando eu peguei? Ainda tá praticamente né Na verdade Eu até agora só tô fazendo a limpeza Pegar um Golf desse aqui Por 500 dólares Que eu cheguei Eu tinha economizado muita grana Entendeu? Tava mais folgado Tinha um carrinho bom Funciona tudo Praticamente Quase tudo aliás né Certas coisas tem que dar um grau Como vocês sabem Porra Olha aí Tanto que já melhorou Ou tanto que já melhorou Dá até pra sair com a esposa agora Se precisar E tá pra ir no shopping Assim ó Essa manobrinha aqui Ela tá bem nojenta aqui em volta dela Ó Agora tá bom Então cara Se eu tivesse tido a oportunidade de ter um Golf desse na época Do jeitinho que ele tava Quando eu peguei Na época que eu Cheguei Moço Pensa Pensa Cair rodando Ele é salvo Eu vou dizer porque que ele é salvo No caso sinistro no Brasil Porque ele tá amassado aqui ó No painel do carro E quando você tem que cortar a lata do carro Porque se fosse na porta trocava a porta De boa Eles não iam dar salvo Mas aqui tem que cortar Que eles não fazem Aqui americano eles são muito simples Esses painéis rebentados assim Raramente eles voltam pro lugar Entendeu? Pra não dar o salvo Mas o seguro não quer saber Então o que acontece Eles cortam o painel aqui assim Às vezes pega um painel desse aqui inteiro Tira esse painel todinho aqui Né? E põe outro novo E pinta Só que como você cortou A carroceria do carro Aí você é obrigado a dar salvo Então assim O carro não foi Não foi batido Mecanicamente ele Ele não afetou Ele afetou no chassis Nessa questão de De lataria mesmo De beleza O bloco não alterou nada Ele não bateu no meio e embaixo Entendeu? Então tem muito carro salvo de bom no mercado E se o cara tá apertado Quer chegar aqui e quer comprar um carrinho Às vezes Se o cara entender um pouquinho de carro Entendeu? E saber reconhecer Onde que foi a batida do carro Caso eu for olhar um carro salvo Se ele ver que o carro Foi uma batida desse tipo aqui Ó Que mecanicamente Não afetou nada Só mesmo A questão de lataria Então assim De repente pode ser um bom negócio Entendeu? Agora quando bate de frente Abre airbag Né? Aí troca peça de motor É complicado Porque as vezes Não sabe quem é o mecânico Que pôs a mão Que fez o serviço Entendeu? Não sabe quem é o O Fela Que deu o grau E aí você pode estar entrando na bocada Mas mesmo assim Tem que ter muito cuidado Porque tem gente que rebenta o carro Rebenta o carro aí Nas ruas E fala que foi vandalismo Ou que a batida foi Em tal lugar Aí você Acaba comprando gato por lebra Achando que está comprando uma coisa E compra outra Porque tem muito Não se engane não Nos Estados Unidos tem muita gente malandra também Muita Muita Não fica veaco Você toma ré Uma atrás da outra Assim como em todo lugar do mundo né galera Assim como em todo lugar do mundo Sempre tem Pessoas boas Tem pessoas que só querem ver mesmo na tua caveira Amém Vou ter que aspirar o carro de novo Vou ter que aspirar o carro de novo